Padre Pio, o desentortador de vidas. Olá, caros amigos e amigas da Associação Engenharia Fide. Meu nome é Odair Guti e esse é o nosso programa Padre Pio. A gente toda hora ouve falar de Nossa Senhora desatadora dos nós. E a devoção dela cresce muito no Brasil, porque ela desata os nós da vida da gente. E se há coisa que não falta na vida da gente, são nós. Nós para desatarem. Às vezes nós mais graves, outros menos graves. Às vezes probleminhas pequenas, mas que o demônio faz parecer enormes. A gente tem que tomar um cuidado enorme com isso. Porque para tudo, o demônio tem uma lente especial. É a lente que ele coloca sobre um problema e aquele problema fica gigantesco. Daí uma semana você olha para trás e o problema era ridículo. Mas naquela hora ele fez ficar gigantesco. Porque é nessa hora que a gente precisa de Nossa Senhora desatadora dos nós ou do Padre Pio, desentortador de vidas, como é o título que o Padre Marceline Azenzaniro deu nesse texto que eu vou compartilhar com vocês aí. Por falar em compartilhar, você que ainda não é membro do nosso canal, inscreva-se no canal, acione o sininho e o seu nome, seus pedidos, suas intenções serão incluídos na missa da próxima quinta-feira. Esse texto que é bem interessante mesmo, como tudo, que é do Padre Pio, é interessante. Então ele vai dizendo aqui, o Padre Marceline, ele diz assim, Giuseppe Bichiello, nascido em Ponza, aos 3 de janeiro de 1928, no verão de 19... Ele nasceu em 1928, eu estou lendo mal. No verão de 1952, portanto, 24 anos depois, ele nos conta. Então, ele vai contar esses 52. Eu era marítimo numa petroleira. Uma noite, em pleno Oceano Atlântico, no quinto dia de navegação, depois de termos saído de Gibraltar, aconteceu-me uma coisa extraordinária. Você sabe que quem vive numa petroleira é praticamente a vida em cima de uma plataforma no mar, em cima de um grande navio, e a pessoa fica meses lá. É uma coisa tremenda. Estava passando por um período de inquietude. De noite, como sempre, antes de me deitar, rezei minhas orações e, em seguida, fiz meu exame de consciência. Olha só, bons tempos esses, hein? Hoje, para a gente fazer exame de consciência. Será que nas petroleiras de hoje em dia, tem muita gente que faz isso aqui, hein? Reza as orações antes de descansar, faz o exame de consciência? Eu sou levado a achar que não, mas eu espero não estar fazendo nenhum juízo temerário. Então, ele continua. E repeti para mim mesmo, mais uma vez, aspas, nunca fiz mal a ninguém e, no entanto, não tenho paz. Olha que coisa. Não consigo encontrar uma moça com quem realizar um projeto de vida e fazer um bom casamento. Então, ele, naquela vida solitária, um petroleiro, meses a fio, etc., ele não via sentido aquilo ali para ele era uma vida vazia, né? Ele queria constituir família, etc., e tal. No entanto, ele era uma boa pessoa, uma pessoa que rezava, fazia exame de consciência. No entanto, ele não tinha paz. Interessante isso aqui, né? Muita gente já deve ter sentido isso, então, vai ser interessante o que nós vamos relatar aqui. Ele pensou isso e voltei a dormir tranquilo. No dia seguinte, pensando naquela visão, acreditei ter recebido um sinal de proteção e de conforto do padroeiro de Ponza, São Silvério, papa e mártir, em cujo sepulcro eu ia rezar quando estava na minha cidade natal. São Silvério. Ah, não. não é São Silvestre, é outro. Terminada a viagem, voltei para Cagliari, onde há algum tempo morava minha família de origem. E pela primeira vez, em 1928, ele ouviu falar, não, em 1928 ele nasceu, mas ele está contando em 52. Pela primeira vez, ouvi falar em Padre Pio. E quem falou dele foi o Crespelari, chefe do grupo de oração que se referia à espiritualidade do Frade Capuchinho, quer dizer, os grupos de oração do Padre Pio já estavam começando a fazer barulho, se espalhando, etc. Lembro dessa expressão que disse o Crespelari, Padre Pio é um monge que confessa bem. Comecei a pensar em ir até São Giovanni Rotondo para falar com ele da minha situação. Olha que coisa, que coisa boa que ele ia fazer, ia bater na porta certa. A oportunidade se apresentou com o casamento de uma prima minha em Mercoliano de Avelino, no dia seguinte, que deve ser lá perto, no dia seguinte ao casamento, eu estava em São Giovanni Rotondo. Marquei minha confissão, porque naquele tempo era tanta gente, tinha que marcar o horário de confissão, ganhava uma senha. Às vezes a pessoa ficava cinco dias hospedada numa hospedaria qualquer lá, esperando chegar o dia dela. Olha que coisa tremenda. Mesmo os moradores de São Giovanni Rotondo, com o Padre Pio, eles poderiam confessar com qualquer padre, mas com o Padre Pio, eles tinham que aguardar pelo menos sete ou quatorze dias, não me lembro agora, para poder se confessar de novo. Por quê? O sujeito mora lá, se toda hora ele entra na fila, entra na fila um monte de gente vinha da Itália inteira e do mundo inteiro, como é que eles iam falar com o Padre Pio? Então, com o Padre Pio, eles tinham que observar um período assim. Bom, não quer dizer que se eles cometessem pecado antes, eles não pudessem confessar com qualquer padre, mas com o Padre Pio, a confissão ia muito além de uma mera confissão, tinha uma direção espiritual, uma orientação. E tudo isso ele fazia muito rápido. Não eram aquelas confissões de meia hora, uma hora, não. Dizem que o tempo médio de confissão dele era três minutos. Em três minutos eu vou falar muita coisa. Só eu que não consigo falar em três minutos muita coisa, eu preciso de muitos minutos. Mas, enfim, aqui no vídeo, na confissão eu sou rápido, porque a gente prepara bem. então, marquei minha confissão e depois de oito dias, olha aqui, tive a sorte de falar com o santo. Me fez o exame de consciência. Olha só, o santo Padre Pio fez o próprio exame de consciência dele. tá, tá, tá. Nossa, que acho que todos vocês gostariam de ter um confessor assim, né? Entre outras coisas, me perguntou, você roubou? Opa! Quando eu disse que não, ele disse, e durante a guerra, por ocasião do desembarque dos aliados, também não? Olha onde ele foi, no fundo. Respondi, Padre, era uma necessidade. E ele disse com veemência, não eram coisas suas. Quer dizer, porque na guerra tinha um saque, o sujeito entrava, pegava o seu que lá, pegava de outro, o soldado tá morto ali, pegava, sei lá, o cantil, pegava qualquer coisa, né? E acaba que a pessoa, nessa situação, acaba perdendo noção do que é moral, do que não é moral, né? Isso que é interessante. A mesma situação que nós temos hoje em dia, que não tem guerra, né? Pelo menos desse tipo, e o roubo é... Tem gente que não se dá conta. Roubar, não é só roubar, tirar do bolso do outro, roubar um objeto da casa do outro, não. Roubar é, por exemplo, ser desonesto no trabalho, né? A pessoa é paga pra trabalhar aquelas oito horas, se dedicar à empresa, etc., e ele gasta esse tempo com papinho no WhatsApp, com distrações, ou assistindo um outro vídeo que não tem nada a ver com o trabalho, tá roubando. É roubo. É roubo, né? Mais grave ou menos grave, dependendo do tamanho do roubo, ainda mais quando se... Quando uma distração dessas, distração entre aspas, causa um dano, aí é grave, né? Então, é muito interessante a gente conversar sobre essas coisas, e esse texto aqui vai dando oportunidade da gente desdobrar um pouquinho mais a matéria, né? Espero que vocês gostem. Então, o Padre Pio disse, não eram coisas suas. E depois acrescentou, você não vai à missa. Quando você volta para a terra, você vai visitar os parentes, mas à missa você não vai. Limpou-me de todas as manchas que eu tinha na consciência. Como penitência, mandou rezar. Olha a penitência. 15 Pai Nossos, 15 Ave Marias e Glória, 15 Glórias, durante 15 dias. Diferente de hoje, né? Uma avaria, o Pai Nosso. Uma avaria... Não estou dizendo que o Padre esteja errado, não, que ele está no direito de colocar a penitência que ele achar que é o caso, etc. E cada padre tem um modo também de tratar uma alma, né? Ele pode, muitas vezes, imagina o sujeito, chega lá contra o pecado. Ele diz, tá bom, você vai passar 30 dias sem jantar. Bom, o camarada nunca mais volta lá para confessar, né? Ele vai falar, não, esse padre aqui não, isso aqui. Ele vai me dar 30 dias de jejum aí. É verdade que eu vou emagrecer, mas eu não quero ficar 30 dias sem comer, né? Bom, mas aqui a gente vê que ainda era um regime um pouquinho mais onde as pessoas rezavam mais, né? Então, o padre não tinha que ser tão cuidadoso, ele podia fazer com o padre Pio. 15 Pais Nossos, 15 Ave Marias, 15 Glórias durante 15 dias. Aí continua dizendo o... Como é que era o nome dele mesmo? Giuseppe Bichello. Ele continua dizendo, Encontrei um pouco de paz. Voltei para São Giovanni Rotondo em 1954 e me confessei. Apesar de ter surgido em mim a dúvida que o personagem misterioso que me apareceu fosse padre Pio, não perguntei. Mistério, vamos ver. No meu terceiro encontro falei com ele da visão que tivera no Atlântico e perguntei. Quer dizer, havia aparecido uma personagem para ele quando ele estava no petroleiro de novo no meio do Atlântico e ele julgou ser o padre Pio, mas ele não perguntou na segunda confissão. Na terceira, no terceiro encontro falei com ele da visão que tivera no Atlântico e perguntei. Era o senhor? Comecei a ser envolvido pela atmosfera de espiritualidade que se respirava em São Giovanni Rotondo. Quer dizer, os problemas dele foram desenrolados. E a atmosfera de São Giovanni Rotondo, que era uma atmosfera sensacional enquanto o padre Pio estava vivo, não quer dizer que hoje não seja, hoje também é impressionante, é impressionante, vale muito a pena. mas ele sentia no petroleiro essa atmosfera, a vida dele começou a ser envolvido. Pedi para me tornar terciário franciscano, entrar para a hora de terceira de São Francisco, que é para os leigos. E no dia 4 de outubro de 1959, vestiu o escapulário por mão do padre Crisóstomo Zarela da capelinha interna do convento. vestiu o escapulário franciscano, que é igual, quer dizer, faz parte do hábito, um escapulário enorme, porque faz parte do hábito. No entanto, em São Giovanni Rotondo, olha como aconteceu. ele começou a sentir uma melhora na vida dele lá no petroleiro. Ele pediu para entrar na hora terceira, foi aceito. e ele havia conhecido uma moça em São Giovanni Rotondo. Um dia o padre Pio me disse, case com ela, as bodas serão abençoadas por mim. E assim aconteceu. Quer dizer, o padre Pio desenrolou essa vida. Era uma vida que não era uma vida perdida, era uma pessoa de boas intenções, mas que cometia alguns pecados, como faltar a missa, essa questão do roubo que ficava no fundo da consciência dele, ainda que ele tivesse esquecido, etc. Mas o padre Pio desenrolou isso tudo. E ele ainda conheceu uma moça que passou a ser esposa dele, abençoado pelo padre Pio. Eu me lembro que quando estive em São Giovanni Rotondo, eu fui na casa da dona Mirella, que é uma das filhas espirituais dele, que ainda vive, era muito velhinha. Ela tem o albergo Samighele, Samighele, Samighele. Quem for a São Giovanni Rotondo, fique hospedado nesse albergue dela, porque tem uma bênção especial, uma bênção, porque o padre Pio foi lá inaugurar, né? Eu acho que era um tempo que ainda o padre Pio podia sair da clausura, não sei, mas ele foi inaugurar, tem fotos da inauguração, tem fotos de ele entrando na cozinha, dizendo, cozinhe bem, porque os peregrinos têm que ser muito bem alimentados, mas o que chama muita atenção é um painel maravilhoso onde tem o casamento dela, feito pelo padre Pio, né? Então, a gente vê que era um casamento super abençoado, acho que se a gente tivesse meios de pesquisar os casamentos feitos pelo padre Pio, talvez tenham sido casamentos que duraram para a vida inteira, nós não sabemos. Ele dizia que quando ele convertiu uma alma, quando ele livrava essa alma do demônio, né? Ele passava a acompanhar essa alma, porque ele tinha libertado essa alma do demônio, que ele não podia abandonar mais essa alma, eu sou levado a achar que também, nos casos do casamento que ele fazia, né? Ele passava a acompanhar essa família. Por enquanto, eu deixo vocês com o Santo Padre Pio, com a Ave Maria, um por todos, todos por um, e depois, com a bênção sempre maravilhosa, e parece que é sempre nova, do Santo Padre Pio. Salve Maria, meus amigos, e até a próxima. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. em nome do Padre, da Filhora, da Espírito Santo, que você sim, serodado de Jesus e Maria, e boa noite a todos. amém. Música Amém.